Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra você um pouquinho dos benefícios do jogo de dama. Você sabia que o jogo de dama molda uma forma de raciocínio devido ao poder de concentração que exige de quem joga? Você sabia disso? O jogo de damas, por exemplo, tem a capacidade de construir um pensamento crítico, disciplinar, paciência e análise das consequências. Olha o tanto de benefício, gente, que traz o jogo de dama. Se você começar a jogar dama com cautela, com raciocínio e pensando, isso você vai levar pra sua vida, tá? Às vezes no trânsito, você tá com aquele probleminha no trânsito, aquela, sabe? Você já tem o poder de percepção da coisa, do que vai acontecer, caso você retruque aquela pessoa e tal, enfim. Hoje eu vou mostrar pra vocês as peças e tabuleiros Passarote. Caso você tenha interesse em adquirir essas peças e tabuleiro, o primeiro link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Isso é sensacional, gente. O jogo de dama mudou a minha vida. Hoje eu tenho mais poder de raciocínio, eu penso mais. Sabe aquela parte que fala, conte até 10 antes de tomar uma decisão? Jogue dama e não precisa nem mais contar até 10. Enfim, vou mostrar pra vocês aqui as peças e tabuleiros Passarote. Olha que sensacional. Essas peças aqui, gente, são oficiais, tá? Seguindo as normas da CBD, Confederação Brasileira de Damas. Ela mede 35 por 10, tá? De espessura e tem um encaixe. Quando você faz dama, ela encaixa uma sobre a outra. No caso, fazer dama é você conseguir tirar um peão seu aqui e levar até a última casa do seu adversário, tá? Nas cores preta e branca, que são cores oficial. E também temos nas cores vermelha, laranja e amarelo. Caso você queira, basta selecionar lá no anúncio. Esse aqui, gente, esse tabuleiro verde e creme é seguindo também o que pede a Confederação Brasileira de Dama. Mas muita gente gosta do branco e verde. Só que, no caso, as peças preta e branca, ó, confunde um pouco. Por isso a CBD fala que o tabuleiro tem que ser um pouco claro. Beleza? Então é isso, rapaziada. O tabuleiro mede uma área de 50 por 50. A área de jogo é 50 milímetros, né? A casa, que é medida oficial também, ó. Tá? Então a peça, ela casa certinho ali no meio da casa. É tudo medidas oficiais, tá? E essas cores aqui, as cores oficial. Essa aqui, devido a um site, né? Que muita gente conhece aí no Brasil. A vermelha e branca. Por isso eu faço vermelha e branca. E a laranja e amarelo, muita gente gosta também. Foi o mais pedido, então eu fiz essas cores. Por enquanto, essas peças só tem dessas cores, tá? Então é isso. A gente tem o tabuleiro dessas duas cores e também tem o tabuleiro pra ser em casa. É uma dama internacional. As regras mundiais dessa dama aqui, é tudo igual. A dama de 64 existe a regra brasileira, regra portuguesa, americana, russa, enfim. Vários tipos de regras aí pra cada país. Essa aqui não, é diferente e você tem regra unificada internacionalmente. E você joga ela com 20 peças, 20 peças de cada lado. Essa dama é sensacional. Pra quem já conhece um pouco aí da dama, vai entender. Então nós temos esses tabuleiros aqui também. Basta você entrar no link da descrição e adquirir as suas peças passarote. Não deixe de jogar dama, não deixe. É muito bom pra saúde mental, ok? Entra no link aí da descrição, bota torano e até a próxima. Peças e tabuleiro passarote, a melhor do Brasil. Não seja pichote, use peças passarote.